A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Ai, mero, tranquilo, feite Já não falta bem, mas se lembra Dice, ai, cober, bebe, warra mim Ah, fui a bohinte, coze-me, libe Vente, ai, coze, me, coze, me, cobe Vente, ai, coze, me, coi, goi Ah, fui a bohinte, coze-me, libe Vente, ai, coze, me, coze, me, coze Se pô, é um, 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 Me mora em que o outro lado Recojan o arre Se por ver aí, coriré Me mora em que o seu meu amor O anas abandonado É que tu bem e a quem Carro e te aguajejo Merenda, huépe, aguacuba Cereza, uambo e uva Se mandou ande Se por aí, me guaré A coín, já no maço, uambo e o seu meu amor O anas abandonado Música Maramí, carupén Embane, emampo, por seu E unha, ue o meu, ue E en cozinho habí de mí Perata, senhora, huépe Aí conta que é puyabu Andeu mimam buru Aí conta em ôn gato Depois de vários anos, retorna-se a teu lado A pointero de sabor, a sabão de yucar Nos olhos como sempre, da codice a da prenda Se mora e cullurada, cuña manelor Mi coração errada, enero de santino Mi tapo, cuemisa e cuaña pa'yeré Clamando por tus besos, sufriendo e pensativo Se ajoa, ajoa e iba, andou no que saber Clamando por tus besos, sufriendo e pensativo Clamando por tus besos, sufriendo e pensativo No olvides de esas horas, de rosa perfumada Tu mago a la aceitera, ya yucar, ya yucar Los métalos guardaron, la mancha de mi verso Tu irás a la que pensa, ay comi oi te Que junto sigues siendo, la reina de mi verso O pebalente pensa, ay coro moñe Que junto sigues siendo, la reina de mi verso La acción de los besos, sufriendo e pensativo Quanto sigues siendo, la reina de mi verso Quanto sigues siendo, la reina de mi verso El mago a la aceitera, ya yucar, ya yucar Víctor, la reina de mi verso Quanto sigues siendo, la reina de mi verso Lama a la aceitera, ya yucar, ya yucar Para um braço de sem viver Vamos lá e foi para um braço de sem viver Hoje me abastei em dúas Doce versos de gerir Blanca, rosa, minha querida E uma esposa A eco e nevada Por apelo e cojade A gente hanga cojade Te salga o sañou A gente hanga cojade Te salga o sañou A gente hanga cojade A gente hanga cojade Se destino hay agarrado Blanca, rosa, minha querida Por apelo e cojade O seuita Creia que era Quando a gente ligou A gente hanga cojade Por apelo e cojade Romérias de fazer Prenderosa, minha mulher, por que já tá me você? Prenderosa, minha mulher Prenderosa, minha mulher, por que já tá me você? Prenderosa, minha mulher, por que já tá me você? Prenderosa, minha mulher, por que já tá me você? Prenderosa, minha mulher... Prenderosa, minha mulher, por que já tá me você? Prenderosa, minha mulher, por que já tá me você? Prenderosa, minha mulher... Prenderosa, minha mulher, por que já tá me você? Prenderosa, minha mulher, por que já tá me você? Prenderosa, minha mulher... Prenderosa, minha mulher, por que já tá me você? Prenderosa, minha mulher, por que já tá me você? Prenderosa, minha mulher, por que já tá me você? Prenderosa, minha mulher, por que já tá me você? Prenderosa, minha mulher... Prenderosa, minha mulher, por que já tá me você? Prenderosa, minha mulher, por que já tá me você? Prenderosa, minha mulher... Prenderosa, minha mulher, por que já tá me você? Prenderosa, minha mulher... Prenderosa, minha mulher... Prenderosa, minha mulher... Prenderosa, minha mulher... PACERge minha mulher, minha mulher, agora tá me você? Presidente de amor, minha mulher, por que já tá me você? É para que já tá me você? Prenderosa, minha mulher, por que já tá me você? A minha mulher, minha mulher... P ruins da mãe Música Allá no cielo, hacia o oriente Viña pencera, leyo a bajar Como tu vida, la luz brillante No cero, mi mi, no eres a Isangua Buenas queridas, ya me despido Baja yemas, en tu pasión Llevo grabado, tu imagen santa Voy con chacame, y yo en ganas tu piel Música 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 Música